Olá, eu sou o Luiz. Vamos falar sobre o ensino fundamental anos finais? Nesta fase devemos consolidar aos alunos a aprendizagem de conceitos e habilidades necessárias para a inserção do aluno no universo da cultura, cidadania, da ciência e da tecnologia. Os materiais didáticos do site digital visam desenvolver a capacidade de reflexão e o pensamento crítico, preparando o estudante para assumir maiores responsabilidades e desafios. O material é composto por quatro volumes, que podem ser utilizados de acordo com o planejamento da escola. O material físico é integrado ao digital por meio de tecnologias relevantes. Alunos e professores podem acessar o livro digital, que pode ser utilizado no computador, no smartphone ou no tablet. Oferecemos recursos ao professor e ao coordenador, através do livro do professor, livro do coordenador e portal do professor, que disponibiliza um banco de provas que atende o desenvolvimento de competências e habilidades da BNCC. Professores também podem contar com nossos recursos de avaliações formativas, que são o desafio do site-ins e o simulado SAEB. Os alunos do ensino fundamental anos finais também contam com outros recursos digitais, como o SAI-RA, que permite a interação do aluno através dos objetos de aprendizagem, que deixam o momento de estudo dinâmico e prazeroso. Contam também com a escola digital, as trilhas de aprendizagem, o Arena SAI e o SAI Olimpíadas. Além disso, oferecemos materiais adicionais, que são os projetos hashtag ler e curtir e hashtag ler e produzir, que visam a preparação do aluno para os vestibulares no futuro. Quer saber mais sobre nossa solução? Entre em contato com um de nossos especialistas.